Eles te fazem de troféu Só querem dizer que já tiveram você Como se fosse um prêmio Não querem te compreender Mas eu poderia te ouvir sem dizer nenhuma palavra Posso te conhecer além de todas as camadas Tu pode me ligar pra falar do que sente Sem conhecer aquilo que eu tenho na minha mente Te dou segurança pra escuta fraqueza E tudo bem, e tudo bem Mas ontem a noite foi forte Eu passei por cima do meu orgulho Pra que a situação não virasse uma discussão Você não pode confundir covardia pra educação Eu perco a minha pose mas não perco a relação E você não precisa concordar com meu ponto de vista Porque no fundo isso é apenas perspectiva Me chama de duas caras mas talvez eu tenha três Por mim tudo bem eu sei o tanto que eu mudei E quando o clima esquentar eu vou sair andando E pode ser que talvez eu te deixe em pé falando E me diz por que não pulamos pra parte em que fazemos as pazes Não tenho paciência pra novela mexicana Não quero atuar Eles te fazem de tronar Só querem dizer que já tiveram você Como se fosse um prêmio Não querem te compreender Mas eu poderia te ouvir sem dizer nenhuma palavra Posso te conhecer além de todas as camadas Tu pode me ligar pra falar do que sente Reconhecer aquilo que eu tenho na minha mente Te dou segurança pra explota fraqueça E tudo bem E tudo bem Mas ontem a noite foi foda E tudo bem Eu uso um paciência para ver Enquanto é um paciência Ou uma paciência Será que tem uma paciência Obrigado.